Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero tratar com vocês sobre a novidade no Mastercard Black do Itaú Personal IT e Private é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, minhas amigas do canal Alta Renda recebemos da imprensa do Itaú Unibanco a informação referente à novidade sobre o cartão Mastercard Black do Personal IT e Private então nós vamos ler a nota dada pelo Itaú Unibanco, a imprensa e vamos saber as mudanças que ocorreram neste cartão Black acompanhe comigo na tela do vídeo Itaú Card, Mastercard Black, oferece um novo pacote de benefícios para clientes Private e Personal IT pontos que não inspiram e aumento de pontuação em compras internacionais são as novidades que chegam gratuitamente o Itaú Unibanco acaba de relançar o pacote de benefícios para os portadores do cartão Itaú Car Mastercard Black dos segmentos Personal IT e Private entre as novidades estão o fim do prazo de expiração dos pontos acumulados no programa sempre presente e o aumento de 50% no valor de conversão da pontuação para transações feitas no exterior sejam elas presenciais ou online com o novo modelo, os clientes agora passarão a receber 3 pontos por dólar gasto nas compras internacionais e precisarão apenas manter o seu cartão em uso para evitar a expiração da pontuação os clientes que já possuem o Itaú Car Mastercard Black nos segmentos Personal IT e Private poderão usufruir deste benefício sem a necessidade de pagar nada a mais por isso as condições são válidas para compras feitas a partir de 13 de setembro de 2018 fizemos uma ampla consulta a nosso público e enxergamos a oportunidade de oferecer um produto mais robusto e compatível com as suas necessidades afirma Fabiano Dourado, diretor do Itaú Unibanco com o novo pacote de vantagens queremos que o cartão proporcione experiências inéditas inesquecíveis no programa sempre presente e completa o executivo vamos ver abaixo como ficou então a tabela como era antes todas as transações 1 dólar 2 pontos o que mudou que transações nacionais 1 dólar 2 pontos transações internacionais 1 dólar 3 pontos expiração dos pontos era 36 meses agora pontos não expiram enquanto houver utilização do cartão outros benefícios os portadores do cartão Itaú Car Mastercard Black contam ainda com acesso a sala VIP Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos e mais de mil salas no mundo todo por meio do programa Long K além de terem acesso gratuito e ilimitado a mais de 1 milhão de pontos Boeing Wi-Fi ao redor do mundo outra vantagem é a possibilidade de solicitar 6 cartões adicionais de forma gratuita e de resgatar recompensas pelo programa sempre presente que conta com um portfólio de mais de 5 mil produtos e serviços de comprador de passagens aéreas clientes personalitê com gasto mensal de 10 mil reais são isentos de anuidade enquanto aqueles com média mensal de despesa de 5 mil têm direito a 50% no abatimento no valor clientes private possuem isenção de anuidade novos pedidos os clientes personalitê interessados no cartão Mastercard Black podem solicitar o produto com o seu gerente de relacionamento pelo aplicativo ou pelo site do banco ao acessar sua conta os clientes private podem fazer o pedido por meio de equipe de atendimento Itaú Private Bank portanto, novidade aí chegando no mercado dia 13 foi o lançamento desse novo dessa nova mudança nos cartões Black personalitê e private do segmento e com isso o Itaú dispara perante os seus concorrentes aí realmente na variante de compras internacionais na qual irá pagar 3 pontos por dólar gasto no segmento então, nesse momento não me recordo de nenhum outro cartão fazer isso daí dar 3 pontos por dólar gasto referente a compras internacionais no Brasil continua a mesma coisa 2 pontos por dólar gasto fora do Brasil 3 pontos por dólar gasto então, tá ótimo acesso gratuito as salas Mastercard Black e também ao programa Boeing Wi-Fi ao redor do mundo que no caso é da Mastercard e também acesso a sala BIP Longekey cartões adicionais grátis e clientes private isenção total da anuidade do Mastercard Black é um ótimo programa sempre presente e também do Mastercard Black do Itaú e agora com essa novidade aí realmente se torna aí um belo de um cartão no programa sempre presente quis trazer para vocês a matéria que foi nos dada pela assessoria de imprensa do Itaú Unibanco para que vocês saibam o que está ocorrendo aí no mundo dos cartões Blacks de alta renda vamos para os abraços então? o abraço de hoje vai para a galera de Rondonópolis um grande abraço para todos vocês o pessoal de Uberlândia e Uberaba ligadinhos no nosso canal Minas Gerais o pessoal de Franca o pessoal de Batatais interior de São Paulo o pessoal de Campo Grande um grande abraço para todos vocês o pessoal de Ponta Grossa no Paraná um grande abraço para todos vocês também meus amigos e minhas amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus!